Agora nós temos um material para apresentar para você, porque os vereadores empossados, na realidade, após serem empossados, foi o momento de se eleger a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Terezina. O processo foi marcado por uma quase unanimidade. Vou te explicar o porquê nesta reportagem que você confere a partir de agora os detalhes. Os que compõem a Câmara Municipal de Terezina até 31 de dezembro de 2024 prosseguiram com a eleição da mesa diretora da Casa, que tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos parlamentares pelos próximos dois anos. Apenas uma chapa suprapartidária foi registrada para a disputa com a seguinte formação. Presidente Jeová Alencar, do MDB, primeiro vice-presidente Deolindo Moura, do PT, segundo vice-presidente Gustavo de Carvalho, do PSDB, primeira secretária Terezinha Medeiros, do PSL, segundo secretário Evandro Ide, do PDT, terceiro secretário Marcos Vinícius, do DEM, quarto secretário Tanandra Sarapatinhas, do Patriota, primeiro suplente Neto do Angelim, do Progressistas, segundo suplente Renato Berger, do PSD, e corregedor Bruno Vilarinho, do PTB. A chapa foi eleita com ampla maioria, 28 votos. Apenas o vereador Ismael Silva, do PSD, se absteve de votar. Em suas redes sociais, ele publicou que a postura adotada é coerente com defesas pessoais recentes relacionadas a eleições indiretas nos parlamentos do país e disse, Após manifestar-me publicamente contrário aos processos de reeleição da direção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eu não poderia adotar outra postura na eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Terezinha. Fui coerente ao que tenho defendido como princípios. Finalizou o parlamentar. Uma postura de personalidade do vereador Ismael Silva, do PSD, estreando na Câmara Municipal de Vereadores, já estreando, é claro, mantendo coerência com os discursos políticos que o conduziram durante a sua campanha e também, é claro, a sua presença nas redes sociais em contato com o eleitorado. Uma postura interessante de se observar, realmente, vendo o parlamentar daqui do município de Terezinha marcando presença e, é claro, marcando também o destaque para a sua personalidade política. Parabéns ao vereador pela coragem de tomar essa postura.